Os requisitos do fato típico. Olha só que maravilha! Lá no final do século XIX, eles já colocaram e deixaram prontinho para a gente coisas que nós usamos em 2011. Continuamos usando isso em 2011. Requisitos. 1. Conduta humana voluntária. Conduta humana. Voluntária. Número 1. Não existe crime sem conduta. Número 1. Não existe crime sem conduta. A conduta pode ser ação ou omissão. Mas é uma conduta. Não existe crime sem ato humano. Portanto, nada de instaurar inquérito quando um boi mata uma pessoa. Boi não é humano. Boi não é gente. O crime pressupõe uma conduta humana. Voluntária. O Rogério vai entrar em detalhes para vocês. O Rogério vai entrar em todos os detalhes e vai explicar para vocês direitinho o que é conduta, o que é humano e o que é voluntário. Por hora, conduta humana. 2. Segundo requisito. Resultado naturalístico. Resultado naturalístico. Resultado natural. Resultado natural. Só um detalhe. Uma observaçãozinha aqui para vocês. Importante. Volto a insistir na ideia. Eu volto a insistir na ideia. Uma coisa é o quadro. Uma coisa é o quadro. Se você adotou a técnica que eu te dei dica, é maravilhoso. Porque uma coisa é o quadrinho. Outra coisa é que você vai escrevendo. Você vai escrevendo. Vai desenvolvendo o quadro. Dentro do seu caderno. Resultado naturalístico. Só é exigido num grupo de crimes. Não todo crime. Não é todo crime que tem resultado. Que tem resultado. Eu te pergunto. Resultado naturalístico. Só está num grupo de crimes. Qual grupo de crimes? Qual grupo? Qual é que se chama? Crimes materiais. Fechou? Fechou? Crimes materiais. Tá bom? Assim. Resultado naturalístico. Olha aqui. Crimes materiais. Só neles. Exemplo. Homicídio. Homicídio. Por quê? Homicídio exige um resultado para consumar. A morte. A morte. Logo, este crime é um crime material. Este grupo exige resultado. Agora, atente aqui. Vamos para o terceiro. Deixa eu até mudar aqui meus números aqui. Ficou muito tudo pertinho. Para fazer confusão para vocês. O número três. Número três. Terceiro requisito. Doutores, o que é que liga a conduta com o resultado? O que é que liga? Qual é o requisito? Nexo de causalidade. Nexo de causalidade. É preciso ter nexo entre a conduta e o resultado. Por exemplo, pegue aqui um homicídio por facada. É preciso ter a facada, conduta, morte, resultado. Tem que ter nexo. Se a morte acontece, não em decorrência da facada, mas a morte acontece por outro motivo, não tem nada a ver com a facada. Não tem nexo de causalidade. Quem vai entrar em todos esses detalhes é o Rogério. Aqui, tranquilamente, a gente vai trabalhar cada um desses requisitos. Por último, quarto requisito formal. Adequação típica. Adequação típica significa fato adequado à lei. Adequação típica. Fato adequado à lei. Bem, esse é o quarto requisito. É a quarta exigência da tipicidade aqui neste âmbito do causalismo. Para fechar, doutores, sintetizando. Que é, então, a tipicidade para esta corrente? Tipicidade. Vamos lá. Tipicidade. Para eles, é o que? Ela é objetiva, a tipicidade é objetiva ou formal, ou formal e neutra. A tipicidade é objetiva ou formal e neutra.